Apesar das chuvas já terem cessado aqui no município de Rolimora, os casos de dengue ainda continuam aparecendo, pessoas contaminadas, enfim. E o número é um número bem alto, bem expressivo. Na verdade, a gente vai passar com o Neutro Aparecido, que é aqui do setor de endemias, que vai falar um pouco mais sobre essa situação. Neutro, a dengue ainda tem feito vítimas, enfim, o número de casos também é bastante aqui no município. Com certeza. A dengue, esse ano, foi um ano diferenciado. O Brasil inteiro teve um alto índice de dengue, teve óbito de dengue. Nós tivemos aqui no nosso município casos de dengue hemorragia. Hoje nós encontramos com 140 casos registrados, tem mais casos a jogar no sistema, ainda que a menina está de férias, e os laboratórios estão encaminhando ainda, mas ainda tem muito caso de dengue. Aproveitando aqui essa oportunidade, passando uma informação para toda a população de Rolimora, hoje o nosso número de mosquito está mais centralizado nas fossas abertas. É uma das coisas que a gente já veio há muitos anos pedindo. O nosso número de funcionários aqui é muito pequeno. Nós estamos com seis funcionários trabalhando. E sempre doente, né, já está todo mundo de idade avançada, está todo mundo aposentando. Então a gente precisa da colaboração de toda a população. O que a gente precisamos? A gente precisa que cada um faça a sua parte. Uma, duas vezes por semana, dá aquela olhadinha no quintal, recolha algum lixo que estiver parando água, caixa d'água aberta, fossa, fossa é o número um. A fossa, às vezes, você acha que não, mas sempre tem aquele suspiro, né, que está aberto, e ali está o criador. Aí a gente pede à população que faça, cada um fazendo a sua parte, vai estar ajudando, porque a gente, nós não conseguimos fazer isso sozinho. A dengue, enfim, mesmo sem a chuva, ainda continua, né, os criadores de mosquitos? Com certeza. As fossas, né, principalmente as fossas, elas continuam com água. E tendo água, tem o criador. E a gente precisa, eu estive conversando com a Simone, né, com a secretária, para o próximo ano, a gente começar a fazer um trabalho antecipado da chuva. Porque, geralmente, a gente costuma estar fazendo algum trabalho, prevenção à dengue, quando começa o índice alto de mosquitos. Um apoio da Secretaria de Saúde, da obra, Secretaria de Obra, com o prefeito, para a gente estar começando a fazer um trabalho antes que as águas cheguem, fazer uma limpeza na cidade, digamos, né, tirando todos os lixos, os recipientes que criam água, que está parando água para criar um mosquito, e fazendo um tampa-fossa, né, digamos, lacrar essas fossas que podem estar criando mosquito, para a gente, quando iniciar a chuva, a gente já iniciar, já com um número menor de mosquito, para que não chegue ao ponto que está chegando o número de dengue, né, positivo. Neuto, denúncia, vocês também recebem aqui? O vizinho, ah, o meu vizinho aqui não cuida a fossa dele, o quintal dele está assim. Vocês também recebem? Com certeza. Nós recebemos todas as denúncias que a gente tem, está registrado aqui no livro, a gente recebe por telefone, nós fizemos reuniões com os ACS, né, dos bairros, e a gente pediu. Os ACS também ajudam a gente, conversando, né, com os moradores e tal, e trazendo informação, e a gente vai até na casa e tenta convencer o morador, que aquele ali é um criador de mosquito, para que ele lacre aquela fossa, para estar diminuindo o número de mosquito. E a gente precisa, é... Na verdade, nós precisamos, ainda estava conversando agora, a gente precisava muito que o município voltasse com aquela... Uma fábrica que existia aqui de fossa séptica, que no nosso trabalho aqui existia, mas foi tirada. Então essa fossa séptica, ela ajudava muito, a população inteira está pedindo que volte. Então, aproveitando aqui, fazendo um apelo, de repente, volte, né, a fabricar essas fossa séptica, que vai estar ajudando muito a população, muita gente, tem muita gente carente, que precisa dessa fossa séptica, ou às vezes fazer uma laje para lacrar a fossa, e não consegue, às vezes está desempregado e tudo mais, né, a gente vai precisar muito também do apoio do município para estar ajudando, porque muitas vezes as pessoas são muito carentes, realmente, e não conseguem fazer.